A Biblioteca Pública é um novo programa da Antena 1 sobre livros. E, no fundo, é um clube de leitores. Nós, ou seja, a Dulce Maria Cardoso, o Richard Zimler e eu, reunimos todas as quintas-feiras às 11 da noite para conversar, debater, abordar um livro que lemos durante a semana. E esse livro pode ir desde romances, ensaios, poesia, mas o que interessa é que estamos os três, como leitores, somos escritores, naturalmente, mas como leitores, a ler, a debater e a conversar sobre esse livro e sobre os temas que esses livros motivam. O primeiro episódio é sobre o livro Minha Antónia, da Willa Ketter, uma escritora norte-americana. O livro é de 1918. Pode-se dizer que é um daqueles romances de formação, um grande romance, com uma história incrível de uma imigrante da Boémia, que vai com a sua família para os Estados Unidos e lá tem a sua vida, tem amigos. E essa formação dela lá e do narrador, que é amigo dela, é extraordinário. É um romance muito suave, muito intenso também, apesar de ser suave. E é sobre a América do início do século XX. A Biblioteca Pública é um novo programa da Grelha de 2022 da Antena 1 e que, à semelhança dos clubes de leitura que, felizmente, ainda subsistem, irá juntar estes três destacados escritores. Espero que ouçam a primeira Biblioteca Pública. É um pretexto para que mais de 61% dos portugueses leiam pelo menos um livro por ano.